E o orçamento das famílias está mais apertado, o poder de compra do brasileiro está um pouquinho menor. E essa falta de dinheiro também compromete a nossa inteligência e a forma com que lidamos com os problemas, inclusive afetando as nossas decisões e desempenho do trabalho. Sobre este assunto a gente vai conversar agora com o especialista CNN em empresas, gestão, o Daniel Castanho. Oi Daniel, bom dia pra você. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Jairo. Tudo bem? Como que a gente pode, diante desse cenário, equilibrar essa balança? Então, realmente quando a gente está com um grande, quando a questão financeira é o nosso grande problema, a gente não consegue mesmo pensar em outras coisas. Quer dizer, você acaba fazendo com que o urgente sobreponha o importante. Então você deixa de pensar naquilo que é importante, que realmente faz diferença, porque você só tem que tomar conta do urgente. E o urgente é o fluxo de caixa, é o dinheiro que você tem que pagar as coisas do dia a dia. E isso acontece com as empresas também. Quer dizer, muitas vezes as empresas estão com um problema financeiro e ela entra num ciclo vicioso, ela fica só com aquela pauta urgente, apagando incêndio e não consegue repensar o seu próprio negócio, não consegue entender como que ela agrega mais valor, não consegue achar outras alternativas. Quer dizer, a pauta urgente acaba de novo, sobrepondo o importante. Isso acontece com as pessoas e acontece também com as empresas. Agora, Daniel, tem uma forma da pessoa se organizar diante de momento de crise, de falta de dinheiro também, as empresas, mas de ali colocar as coisas na mesa de uma forma mais racional para que pelo menos a pessoa consiga organizar e gerenciar aquele problema? Tem. Na verdade, nesse primeiro momento, quando você já está com alguma dívida ou já está com as contas que já estão comprometidas, você tem que honrá-las, você tem que tentar, quem sabe, parcelar, tentar um prazo muito maior, algum tipo de financiamento, alguma coisa assim. E aí estabelecer, eu digo assim, uma curva ABC. Quais são, dentro de um eixo, as coisas mais importantes que você tem que fazer e aquelas que vão ter um retorno um pouco maior e deixar aquelas mais arriscadas, mais ousadas, por um segundo momento. Então você fala, olha, eu sei que se eu investir nesse fator aqui, nesse elemento, quer dizer, fizer uma campanha de marketing ou reduzir algum custo, aquele impacto já é mais imediato, para que daí sim você consiga equilibrar as suas contas. Muitas vezes, o que você comentou, Jairo, a gente não consegue nem pensar, parece que a gente está naquele, dentro do furacão e não consegue achar essa saída. Então o que eu recomendo também é ser muito transparente com o seu time, com a sua equipe e falar, olha, senta, mostra os números, mostra o problema que você está e fala, vamos tentar resolver isso aqui juntos. E aí as soluções podem ser mais criativas e vai ter um comprometimento também maior de todo mundo. E a outra coisa, quem sabe, é achar um amigo, uma pessoa, alguém, um professor, alguém próximo que possa dar uma sugestão de como você resolve aquele problema com o olhar externo. Então, o olhar interno, com todo mundo, sendo muito transparente e também, quem sabe, uma opinião externa vai te ajudar a achar soluções que não estão tão nítidas, tão claras assim, para você resolver o seu problema pessoal e também o seu problema da sua empresa. Valeu, Daniel. Obrigada pelas suas informações. Daniel Castanho, especialista CNN em empresas e gestão. Até uma próxima. Obrigado. 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 Obrigado.